Rapaz, só vai ser meio complicado pra gente passar aqui, hein, pessoal? Já delineifiquei 1% já da carreta. Vou chamar... Ó, nem gostou, né? Porque a carreta tá rebaixada. Na fixa. Tem que tomar cuidado com o baú lá atrás. Eita, o baú vai virar. Caramba, mano. Será, galera? Fala aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Atleta Gameira. E aqui quem fala com vocês é o Lucas. Estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série GTA V Caminhão Vlog. Bom, galera, estamos aqui, né, para mais um episódio. Onde hoje vamos estar, assim, fazendo o último trabalho aqui na nossa empresa. Porque a partir do próximo vídeo a gente vai estar, assim, né, entrando numa nova empresa. Onde os recursos, né, são bem aprimorados, podemos dizer assim, né. Porque nessa empresa aqui onde a gente trabalha, cara, realmente são muito poucos recursos, né. Para trabalhar assim fica muito difícil. Então, a partir do próximo vídeo estaremos numa nova empresa, beleza? Então, bora lá tá vendo o que a gente vai fazer aqui hoje. Não é mesmo? Nesse nosso último dia, não é? Eita, mano. Ó, eu não posso dizer esse nome aqui, tá, nem em inglês, nem em português. Então, vocês fazem o seguinte. Esse nome aqui, você entra no Google Tradutor, tá, e bota exatamente esse nome aqui para vocês saberem o que é isso. Tá bom? Rapaz. É por isso que mandaram a gente fazer esse trabalho aqui, ó, por volta de 11 horas da noite, tá ligado? Porque esse horário é um horário que a polícia não está muito na rua e toda aquela coisa não tem perigo, né. A gente ser parado. Eu espero que isso não aconteça, né, cara. Porque a gente só tá prestando serviço. A gente não tem culpa de quem vai, entendeu? Pô, sacanagem isso, hein, mano. Bom, vamos mudar aqui a cor do nosso caminhão, né, pessoal. Eu gosto de uma cor bem clara no caminhão, não gosto de cores muito escuras. Vermelho a gente já usou no vídeo passado, né. Vamos botar rosa? É, acho que eu vou botar um rosa. Não tem lilás aqui não, né. Lilás é a cor do... preferida de uma pessoa muito especial para mim. Que é a minha namorada, mas eu acho que não tem, né, cara. É, não tem, cara. Só tem rosa. É, vamos botar esse rosa aqui mesmo. Beleza. Assim ninguém desconfia, né, da nossa carga. Não é mesmo? Ó, um beijo aí para minha namorada, hein, mano. Vamos junto, meu amor. Bom, vamos lá pegar a nossa carga. Vamos então entrar na pista aí, né, pessoal. Aqui no meu canto inferior direito vocês conseguem ver aí o velocímetro, né, e a velocidade do caminhão. A única coisa é que o velocímetro ele some quando a gente bota a câmera em primeira pessoa. Quer ver, ó. Infelizmente. E o velocímetro do caminhão aqui não está funcionando. Tudo bem, né. Bom, a distância tem a nossa carga aí, né, pessoal. A qual eu não posso nem dizer o nome. São de 3,70 km. A gente está na contramão aqui, hein. Rapaz, não podemos causar um acidente. E vocês, estão curtindo a série caminhão vlog até aqui, mano? Então deixa o seu like já no início aqui desse vídeo, tá bom? E assiste o vídeo até o final, porque tudo isso é muito importante para nós. Caso seja novo por aqui, vídeo novo no canal. Rapaz, vamos lá, vamos lá. Vídeo novo no canal, todo dia às 17 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. Sábado, muitas das vezes, vai sair um vídeo extra, né. Eu estou naquela fase de acertar, assim, uma grade de programação para esse canal, né, pessoal. Porque vocês sabem que a coisa está bem difícil nos últimos anos, nos últimos anos, para quem é gamer no YouTube, né. Mas a gente continua fazendo o que a gente gosta, porque a gente gosta, a gente ama. Então a gente continua, né. E é isso, mano. Rapaz, nem deu para ver aquilo ali. Vamos acelerar a carreta, mano. Falta 1,90 km. A gente ainda vai pegar a rodovia ainda, hein. Dá uma reduzida aqui, né, meu querido. Porque vem carro dali, ó. E dá para a gente ir. Bom, a pista está vazia, né, de madrugada. É o que eu falei para vocês, ó. A pista, o policiamento fica muito, muito assim. Vamos dizer, muito fraco essa ordem, entendeu. É muito raro você ver uma viatura. Rapaz, eu estou meio embolado, hein. Heightline. Alta linha. Linha alta, né. Rapaz. Bom, e essa Scania aqui, né, pessoal. É uma Scania R440. E a gente acabou passando ali o nosso destino. Cara. Rapaz, será que dá para fazer um retorno ali na frente? Vamos fazer um retorno, né, mano. Porque a gente ir lá embaixo vai ser sacanagem. Creia, meu querido. Isso aí. Vamos embora. Dá para a gente fazer um retorno aqui, sim. Rapaz, já começamos o vídeo aí, né. Perdendo o caminho. Essa Scania está roncando bonito, hein, pessoal. Rapaz, eu vou aumentar o farol. Porque eu não estou enxergando nada nessa pista. Está tudo muito escuro, cara. Você é louco? O que houve aqui? Não tem iluminação, não. Vamos pegar uma estrada de terra. Bom, restando agora 600 metros para a gente poder chegar lá onde está a nossa carga. Será que isso é uma fazenda, mano? A gente vai buscar o baú. Vamos com tudo. Rapaz, para passar com o baú aqui vai ser complicado, hein. É muito estreito, cara. Bom, ali está o nosso baú, né, pessoal. Obviamente, no baú não vem falando o que tem na nossa carga, né. Porque a gente já sabe. Isso aí foi mais para dar uma disfarçada, né. Tá ligado? Vamos encaixar o caminhão. Não tem ninguém aqui para atender a gente, não, mano. Porque é só pegar o baú e meter o pé, né. Então vamos lá. Será que eu devo marcar um 10 aqui? Não, né. Não, pô. Só encaixar, encaixou. Agora a gente precisa manobrar aqui o caminhão. Para estar pegando a rodovia, né. Rapaz, vai ser complicado, hein. Está tudo escuro aqui, hein. Calma aí, vaquinha. Caraca, deve ter muita coisa aí, mano. O que houve, cara? Olha o relê ali, de leve. Tem que tomar cuidado com os animais, né. Vamos acertar aqui o caminhão para a gente fazer a ré. Tem uma vaca lá atrás. Tem que tomar cuidado. Desfaz isso agora. Caraca, tem uma vaca... A vaca já me olhou esquisito, hein. Ela está passando, ainda bem, mano. Vamos sem matar ninguém hoje, sem causar nenhum acidente e tal. Agora sim. Vamos botar a nossa Scania R440 para carregar o baúzão, hein. Rapaz, só vai ser meio complicado para a gente passar aqui, hein, pessoal. Já delifiquei 1% já da carreta. Vou chamar... Ó, nem gostou, né. Porque a carreta está rebaixada. Na fixa. Tem que tomar cuidado com o baú lá atrás. Eita, o baú vai virar. Caramba, mano. Será, galera? Mano, tomara que não vire. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Isso aí. Aqui já é mais tranquilo, né. Isso vai custar caro para nós, hein. Mas ainda bem que não danificou a nossa carga. Passar na ponte agora. E vai de boa, né, mano. Então vamos precisar jogar o caminhão um pouco mais lá no canto. Para não pegar na carga lá atrás, ó. Está vendo? Beleza, não pegou no baú. Então agora vamos em direção à rodovia, né, pessoal. Está marcando aqui que até o nosso destino, né. Que fica mais ou menos em Paleto Bay. São cinco quilômetros e sessenta. Vamos ver a hora. São exatamente meia-noite e quatorze minutos. Daqui a pouco, então, a gente vai estar chegando lá, né. Rapaz, o baúzão está pesado, hein. Eita, mano. Não pode virar aqui, não, hein. Já chegamos aqui. Então agora vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vamos botar a nossa Scania na pista. Eita. Eu nem vi isso, cara. Vamos embora então, pessoal. Vamos ver se essas canas aí... É isso tudo mesmo. O baú também poderia ser rosa, né, cara. O conjunto rosa aí, né. Mais ou menos igual o que a Sheila Belavê tem. Caminhoneira. Quero passar de sessenta, filho. Quero ver essas carretas aí, ó. Botando pressão. Essas não, essa, né. Pelo visto aqui, galera, está muito pesado, né. O caminhão está demorando para pegar a velocidade. Rapaz, está roncando bonito, hein, pessoal. Vamos simbora. Vamos parar, não. Deixa roncar. Deixa roncar. Rapaz, a Scania roncou bonito agora na pista, hein. Bom, agora estamos entrando na pista de uma via só. Já estamos em Paleto Bay. Rapaz, o negócio aqui é só fazendo mesmo. Você não vê nenhum prédio. Segura no freio. Segura o bicho, meu irmão. O que houve aí? Deixa eu ir embora. Pestando agora um quilômetro para a gente chegar ao nosso destino, né, pessoal. Rapaz, o freio está cantando bonito, hein. E vou passar no sinal mesmo. Nessa hora não tem muito guarda trabalhando. Rapaz, esse farol não está adiantando muita coisa não, pessoal. A rua, ela está escura mesmo, mano. A gente só consegue ver a linha ali do asfalto, né. Separa as duas vias. De vinda e de ida. E mais nada além disso, tá ligado. Vamos ver a hora, né, pessoal. Não podemos deixar a hora. Meia-noite 24. Estamos dentro do prazo, né. Beleza. Bom, parece que é ali do outro lado que a gente vai ter que subir. Rapaz, estrada de terra não tem nenhuma iluminação, hein. Bom, pessoal. Parece que a gente vai ter que deixar a nossa carga lá em cima. Beleza. Mano, o vídeo de hoje está top, tá ligado. Principalmente aquele roncado lá da Scania na estrada. Ele é puxando o balzão aí. Pelo visto a carga está pesada. Foi demais, foi demais. Fechamos aí, né. O último dia de trabalho na nossa empresa com chave de ouro. Bom, está mandando para a gente deixar a nossa carga, então, aqui. Então, vamos lá. Bom, faturamos aí. Rapaz. 74.250 conto. Rapaz, daria para comprar um carro. Tranquilo agora, hein. Quem sabe a gente não compre um carro aí para a gente rodar na Uber. Hein. Vocês estão com saudades da nossa série motorista de Uber? A gente pode voltar com ela, hein, mano. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você quer de volta a série GTA V Uber. Que vocês aprovarem, né. Se vocês quiserem essa série de volta no próximo vídeo, a gente pode voltar com ela, tá bom? Bom, eu vou estar assim, né, pessoal. Retornando para a empresa, né. Para deixar o caminhão lá e tal. Pois já fizemos aqui a nossa entrega, né. Daquela coisa que vocês pesquisaram aí. Não é mesmo? E eu, claro, vou finalizando esse vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar aqui abaixo a sua dica, a sua sugestão. O que você achou desse vídeo, né. E se você também apoia a gente entrar numa nova empresa. Você gosta dessa empresa aqui que a gente está atualmente? Ou você quer ver a gente numa nova empresa? Atualmente aqui abaixo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Rapaz, não dá para ouvir nada, hein. Bora-se lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.